Boa tarde, gente. Aqui é a Regina. Essa aqui é a terceira parte da floricultura que eu estou fazendo os vídeos. Gente, olha esse cacto parafuso. Olha isso, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, eu estou apaixonada por esse cacto. Quantos anos precisa para ter um cacto desses? Olha que coisa mais linda isso. Essa floricultura aqui, gente, é fantástica. Olha esse arranjo. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que paixão. Para quem é apaixonado pelas suculentas, olha isso. Essa é a terceira parte. Estou filmando aqui para vocês. Mas, gente, tem tanta coisa para filmar que se eu ficasse aqui uma tarde inteirinha, eu acharia alguma coisa para filmar para vocês, viu? Porque o negócio é show de bola, gente. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Para vocês verem essas lindezas. Olha isso. Isso aqui não é difícil de ter em casa, não, viu, gente? Olha que maravilha. Olha isso, gente. Olha os tronquinhos, gente. Olha os tronquinhos de madeira. Esses tronquinhos aqui, olha. Só ele está custando R$ 90,00, tá? Aí, depois, a gente bota a suculenta. Ele todo junto aqui, como ele está, o valor está ali, ó. R$ 150,00. Mas é lindo demais, né? Gente, tem tanto sol que eu não estou enxergando direito. Espero que você esteja vendo isso aqui, tá? Vendo direito, porque eu não estou vendo, não. Olha aqui, outro tronquinho. R$ 150,00 também. Que gracinha. Aqui tem outro. E por aí vai, gente. Aqui tem outro. Olha que lindez. Todos o mesmo valor, gente. Para lá tem outros, ó. E vai embora. E vai embora. Coisa mais linda, gente. Dá vontade de levar tudo para casa, viu? Olha só. Bom, pessoal. Quem gostou, por favor, deixa o joinha aí para mim, tá? Até a próxima, gente. Olha a belezura aqui. Fui. Obrigado.